Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada E que o destino não é nada, levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes, essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te, fica calmo Filho, não chora e não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus e era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te, fica calmo Filho, não chora e não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom? Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus e era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho, não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom? Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós Vamos lá na palma, Coimbra? Eu quero ver todo mundo com a mãozinha comigo assim agora Vamos lá Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste, quero falar-te Fica calmo, filho, não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom? Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom? Seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós 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 Engraçado, né? Eu falando de calma, eu fiquei tão apressado que eu pulei a música Agora sim tem calma Antes era cara de família e eu fui na pressa Mas é engraçado que às vezes Na pressa de querer chegar na calma A gente acaba atropelando em cima de coisas preciosas, né? Vamos lá Tchau 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 Tchau